Você sofre com ansiedade, depressão? Então fica por aqui, porque esse vídeo é pra você. Está provado que os probióticos ajudam a melhorar o quadro de ansiedade e depressão, principalmente em pacientes que não respondem bem ao tratamento convencional. Fica por aqui que eu vou te explicar o estudo feito pela mais importante revista de psiquiatria do mundo. Então fica por aqui se você ainda não segue meu canal. Meu nome é Karina Falatini, que eu estou aqui pra te ajudar a ter uma vida mais feliz e saudável, tratando do seu intestino de forma 100% natural. Se inscreve já! Eu já falei muito aqui no canal do eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino, como é importante a nossa saúde intestinal pra o nosso equilíbrio mental, pro equilíbrio do nosso humor. Porque no nosso intestino a gente produz serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo nosso humor. A gente produz melatonina, que também é um hormônio responsável pelo nosso sono. Todos esses neurotransmissores e hormônios responsáveis pelo nosso sono, pelo nosso humor, são produzidos aonde? Escreve aqui embaixo, se você já sabe, deixa aqui embaixo na descrição, se você já sabe onde que eles são produzidos. Se você escreveu aqui embaixo, intestino, você acertou! Sim! Então o nosso intestino é muito importante pra nossa saúde mental, pra gente não ter ansiedade, depressão, perda de memória, todas essas questões estão relacionadas ao seu intestino. Quando a gente está em desbiose, esse desequilíbrio na sua microbiota intestinal, onde os probióticos, que são responsáveis pela nossa imunidade e são responsáveis pela produção de melatonina, de serotonina, estão numa proporção diminuída, aumentam fungos e bactérias, e o seu humor fica totalmente alterado, e você fica com mais risco de síndrome do pânico, ansiedade, depressão, insônia e por aí vai. Então vamos entender como é que foi feito este estudo. Presta atenção no que eu vou falar. Eles pegaram dezenas de pessoas, dividiram em dois grupos, pacientes que já tinham tentado melhorar da depressão e da ansiedade, como o tratamento da medicina convencional. Eles dividiram em dois grandes grupos e uma parte tomou placebo. Placebo é uma cápsula com nada dentro, eles não sabiam. E outra parte tomou probiótico. Durante oito semanas, quatro cápsulas de probiótico por dia. Cada cápsula continha oito bilhões de micro-organismos vivos e quatorze cepas. O que são cepas? São as bactérias do bem, são os probióticos, os tipos de probióticos que vão atuar lá especificamente para aquela função. Eles têm funções específicas. As cepas probióticas, cada uma serve para tratar uma questão. Muito bem. Então foram escolhidas quatorze cepas com o objetivo de melhorar a ansiedade e depressão. Oito semanas depois, compararam os dois grupos. O que não tinha tomado nada e o que tinha tomado as oito semanas de probiótico. E aí, qual foi o resultado? Sim, os pacientes responderam muito bem ao tratamento com probióticos. Melhoraram da ansiedade e da depressão. Então vocês vejam a importância do eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino. A gente tem um nervo vago que liga esses dois e, obviamente, um afeta o outro. Eu já falo isso aqui no canal, gente, de longa data. Quem me segue há muito tempo sabe que há quatro anos eu já falava sobre isso, quando essas pesquisas estavam engatinhando. Então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu falo sobre isso, sobre probióticos para ansiedade e depressão. Então, gente, a alimentação é fundamental, suplementação adequada e os probióticos certos na quantidade certa, na hora certa. Podem melhorar o seu quadro. Então, gente, presta atenção no que eu tô falando aqui. Os estudos estão evoluindo para que os probióticos possam ser o principal tratamento para tratar depressão e ansiedade. Olha só que maravilha, gente. Sem causar dependência, sem causar efeitos colaterais que os atuais medicamentos de farmácia, os famosos tarja pretas que vivem aí receitando para as pessoas que têm problemas gastrointestinais e que ficam afetadas com o seu humor alterado. Então é muito comum pessoas que têm problemas gastrointestinais sejam diagnosticadas com ansiedade, com depressão e, na verdade, o tratamento correto é cuidar do seu intestino, repolvoar sua microbiota intestinal e tudo isso vai melhorar. E já tá provado que mudança de alimentação e os probióticos certos melhoram sim o humor, melhoram a depressão, melhoram a ansiedade. Então, se você quiser saber mais a respeito, me segue aqui no canal que tem muita novidade sobre esse assunto. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui nessa setinha no grupo de WhatsApp da família com aquele amigo que sofre de ansiedade, com aquele povo que toma tajua preta. Compartilha aqui e deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida que eu vou te ajudar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.